A apresentação, agora vamos falar sobre um trabalho de investigação da Universidade da Madeira. Para tal, apresente-vos o nosso próximo convidado, é o Fábio Pereira, ele que é terapeuta ocupacional, investigador do IT e trabalha na área de reabilitação do ABC. Muito boa tarde, Fábio. Bem-vindo aqui ao programa. Ora, eu gostaria que me apresentasse este projeto no qual está a trabalhar. Portanto, este projeto insere-se num programa de doutoramento, neste momento, apesar de ser terapeuta ocupacional, estou fazendo um doutoramento em engenharia informática, no ramo interação homem-máquina, e é por aqui que eu consigo ligar as duas áreas, muito também com o apoio de colegas da área da engenharia informática, obviamente, e ligando as duas áreas, a área da realização e a área da informática, estou a trabalhar no sentido de propormos um sistema de realização motor, para as pessoas que sofreram um ABC, utilizando basicamente a realidade virtual e tentando responder a problemas que identificamos na investigação que realizamos. Portanto, aqui a máquina e o homem, mas sobretudo a máquina ao serviço do homem, que está, enfim, debilitado devido ao ABC. Para esse trabalho, tem que contar com pessoas que tenham sofrido dessas maletas. Exatamente, nós desenvolvemos hipóteses, desenvolvemos ferramentas para, neste caso as hipóteses são sempre ligadas à reabilitação de pessoas que sofreram um ABC, desenvolvemos uma ferramenta para dar resposta a este problema que foi levantado, e depois, quando testamos a ferramenta, não sempre, mas maioritariamente, é com pessoas que sofreram um ABC para percebermos qual é o real impacto. Mas, Fábio, mas quando me fala numa ferramenta, falamos num programa de computador, falamos em algum, enfim, em objetos, em que é que falamos? Que ferramentas são essas? Sim, se calhar para contextualizar, nós, com a investigação que temos realizado, temos percebido que sintomas depressivos têm um impacto negativo nas melhorias motoras das pessoas com ABC. daí, nós propomos uma solução que é basicamente uma mesa interativa, nós temos um vídeo, se calhar se puderem passar... Temos, sim, ah, exatamente, já estamos aqui a ver esse vídeo. Exato, isto é... Então explique-me tudo, vá. Exatamente, esta mesa interativa pretende dar resposta a esta problemática que falei, que é o problema dos sintomas depressivos na reputação motora, porque tem um impacto negativo. Esta solução, o que é que permite a mesa interativa? Permite, nós temos aqui um jogo, um jogo sério, neste caso, que está a ser desenvolvido, permite adreçar vários aspectos motores, neste momento, especificamente aqui, nós temos a realização de um membro superior, uma atividade de necessidade fina. Com a realidade virtual, nós conseguimos desenvolver atividades que são muito mais motivantes para as pessoas. Existe evidência em que uma pessoa a realizar a terapia convencional faz um número de reputações muito inferior do que realizando, do que utilizando este tipo de ferramentas. Sim, é mais divertido e torna-se mais estimulante, não é? Sim, de certa forma, sim. Nós conseguimos com que as pessoas estejam num estado de flow, por assim dizer, por muito mais tempo. Ou seja, nós conseguimos com este tipo de ferramentas, criar atividades desafiantes para a pessoa. Ou seja, nem muito difíceis, nem muito fáceis, porque o sistema consegue se adequar às dificuldades que a pessoa tem. Enquanto na terapia convencional, isso é mais difícil de acontecer, ou seja, mais facilmente... No fundo, o que o Fábio me está a dizer é algo que... Imagina uma pessoa que tem que levantar uma caneta, fazer estes movimentos, porque ficou, portanto, com lesões no membro superior. Se na terapia ocupacional tem que levantar a caneta e fazer estes movimentos, torna-se um pouco mais aborrecido do que estar, por exemplo, a fazer este movimento a jogar, não é? Basicamente é isto que me está a dizer, não é? Sim, 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 parcialmente. Sim. Com esta ferramenta nós conseguimos que a pessoa esteja muito mais envolvida no processo de reabilitação. Uma mesa interativa também, porque, ou seja, nós aqui conseguimos ter várias pessoas ao mesmo tempo no processo de reabilitação. Quando as pessoas sofrem um AVC, o que costuma acontecer é as pessoas perderem aquela parte social, distanciarem-se dos colegas. Aqui nós conseguimos que as pessoas estejam com outras pessoas, que tenham outro tipo de estímulo, que deixaram de ter, e isso tem um impacto, existe evidência, a literatura demonstra que isso tem um impacto positivo também na reabilitação. Ou seja, este tema interativa também permite que isso aconteça. Ou seja, permite uma intervenção em grupo, permite usarmos ferramentas, neste caso uma realidade virtual pouco imersiva, que irá levar a um nível de motivação muito maior. Muito maior. Este tipo de ferramenta também permite que nós consigamos medir todos os movimentos que a pessoa, tudo o que a pessoa faz nós conseguimos medir e dar um feedback instantâneo. Ou seja, todos os movimentos que são feitos ali pelo paciente na mesa, são registados pelo sistema, não é? Para ver quantos fez, se fez bem, enfim, todos os parâmetros que vocês acharem necessários, não é? Exato. E ao fim de duas, três sessões a pessoa consegue perceber se já está a ter melhorias ou não. Ótimo. Enquanto na terapia convencional isso não acontece. Nós não conseguimos medir isso, as pessoas podem estar frustradas por sentir não estou a conseguir, não noto melhorias. Enquanto estes sistemas conseguem medir de forma objetiva, que a pessoa melhorou isto pouquinho. Mas melhorou isto pouquinho, de outra forma nós não conseguimos medir isto. Não, não seria possível confirmar essa melhoria. Exato. Ó Fábio, você é um rapaz muito jovem, já faz esta excelente investigação, portanto, em prol dos doentes que sofreram um AVC. Agora, eu pergunto, isto ainda está numa fase de investigação ou já está numa fase de experimentação? Nós neste momento, nós já fizemos alguma investigação nesta área e neste momento estamos a desenvolver um protótipo final para realizar intervenção no hospital. Ou seja, será um estudo longitudinal em que nós realizaremos uma intervenção durante durante cerca de um mês, três vezes por semana, com pessoas que sofreram um AVC e vamos comparar depois com um grupo de controlo, se eles houve terapia convencional, neste caso será terapia ocupacional, e vamos comparar a ver se houve mais memorias num lado do que no outro. Portanto, o estudo ainda continua, não é? Com a terapia ocupacional. Exato, exato. Muito bem. Quando é que o Fábio crê que este equipamento esteja disponível? Eu já vejo a senhora isso e calculo que queira o mais rapidamente possível, mas quando é que isto já poderá estar a funcionar em pleno para os utentes que, enfim, precisem deste género de terapia? Sim, nós primeiro temos que ter a certeza que isto realmente traz mais benefícios do que realmente temos, do que temos hoje em dia. Só após essa fase é que nós podemos ambicionar ter este sistema nos nossos hospitais. Caso isso aconteça e percebamos que isto já é uma ferramenta que traz mais do que o que nós temos hoje em dia, no prazo de um, dois anos, isto é uma ferramenta que pode, pelo menos cá na madeira, pode começar a ser utilizada pelo nosso sistema regional de saúde sem problema nenhum. Ao fim de um ano, nós já esperamos ter resultados finais sobre o estudo, por isso a partir daí é melhorar um pouco as ferramentas, os jogos que nós estamos a desenvolver, melhorar também um pouco estes objetos que nós desenvolvemos. E são o que, Fábio? Explique-me o que é isso. Estes objetos foram desenvolvidos para interagir com a mesa interativa. Foram desenhados objetos cilindros, que são objetos retangulares. E estes objetos permitem que as pessoas trabalhem três apreensões que são mais utilizadas no dia a dia. Ou seja, os cilindros permitem que as pessoas foram desenhados para as pessoas realizarem uma pega global, que é este tipo de pega, por exemplo, para beber um copo com água, é uma pega muito utilizada, uma apreensão. Permite também realizar a tríade, que utilizamos muito para escrever, a caneta. Ah, e este foi aquele objeto que vimos ali no vídeo, não foi? Exato, exato. Sobre a mesa? Exato. Ou seja, os objetos são desenhados para as pessoas de forma natural segurarem no objeto da forma que nós queremos. E dessa forma estamos a levar com que elas trabalhem essa apreensão. Trabalhem, pois. Ao mesmo tempo, temos vários tamanhos para adequar à dificuldade que a pessoa possa ter e ser desafiante. Porque queremos é que seja sempre desafiante. Se não for um desafio, não terá impacto terapêutico nenhum. Enquanto estes são para estimular uma apreensão lateral, por exemplo, umas chaves, nós temos também vários tamanhos para adequar depois da dificuldade que a pessoa possa ter e ser um desafio. Portanto, é para uma chave e os outros, poderiam ser para quê? Os outros três retângulos? Qualquer apreensão que nós façamos lateral, por exemplo, segurar numa folha, sim. E ao fim e ao cabo nós estamos a fazer com que a pessoa realize esta apreensão. Enquanto está a fazer uma atividade, neste caso o jogo, e realize esta apreensão várias vezes. Várias vezes e de uma forma divertida. Exatamente. Que é isto que acontece, se formos a ver, é isto que acontece na terapia convencional. Claro. Só que as pessoas fazem menos repetições e aqui nós queremos que as pessoas façam ainda mais repetições. Isto também permite que haja uma interação direta com a mesa. Isto é para ser utilizado com pessoas que foram AVC. E são pessoas maioritariamente idosas. São pessoas que não estão muito à vontade com as tecnologias. Com as tecnologias, pois. Por isso nós queremos que a interação seja o mais simples possível. E a interação mais simples possível é um toque direto. Por exemplo, se nós utilizarmos um computador, temos que utilizar o rato, temos que fazer um mapeamento do movimento para o rato para uma seta a mexer no ecrã, que não é um mapeamento direto. Enquanto com um toque direto, não é preciso fazer este mapeamento que nós fazemos com... E isso vai facilitar a interação com estas tecnologias. No fundo, o jogo, não sei se será assim tão simples, mas penso que mais simples do que isto não será. Portanto, no fundo é reventar a bolinha, por exemplo, pegando nesses objetos, reventar uma bolinha ou arrastar uma bolinha dentro daquele jogo, não é? Sim, o jogo pode ser qualquer coisa. É importante que seja significativo para a pessoa, ou seja, que a pessoa... Vamos ver novamente o vídeo, precisamente, para que possamos ilustrar aos telespectadores que só agora chegaram. Aí está ele. Portanto, quando eu dizia romper a bolinha, por exemplo, ir ali com a mão e... Sim, neste caso... Reventar, pronto. Carregar no botão, por exemplo. Sim, neste caso, o jogo não está finalizado. Aqui o que nós podemos ver é a forma como as pessoas estão a interagir. Sim. Neste em específico, as pessoas não estão a utilizar objetos. Isto é um jogo realizado mais para a metade de cena. As pessoas fazem vários movimentos, movimentos de extensão, movimentos de flexão, movimento de tapping, conseguimos individualizar os movimentos dos leads e eles aqui têm que colaborar para atingir um objetivo. Nós, em estudos prévios... Aqui já estão a utilizar aquele... Exatamente. Esse instrumento que trouxe. Exatamente, exatamente. E aqui o que eu quero ressalvar é que os jogos são desenhados para que as pessoas colaborem. Nós realizamos um estudo em que comparamos vários modos de jogo. O modo competitivo, o modo cooperativo, o modo colaborativo, para percebermos qual o impacto que têm nas pessoas. Porque nós queremos um modo de jogo que faça com que as pessoas interajam, que colaborem. Aquela parte social que eu falei no início. Exato. E os jogos... Lá está. Porque são pessoas que, ao sofrer um AVC, ficam também, a maior parte delas, deprimidas e, portanto, aqui também têm essa socialização. Não, não é verdade? Exatamente. E nós queremos promover isso. E este modo de jogo, em específico, promove, isso nós já temos a certeza porque já estudamos e tivemos resultados significativos em relação a isso, promove com que as pessoas interajam e estabeleçam relação e isso tudo vai ter um impacto positivo nos autocombros motores, ou seja, nos resultados motores que nós estamos a procurar nas pessoas. Fábio, quantas pessoas estão envolvidas neste projeto? Diretamente, somos dois, três, diretamente. Depois tem o resto da equipa que, indiretamente, dá sempre um apoio bastante importante. A equipa, estamos a falar de 10, 15 pessoas, de uma forma mágica. Olha, Fábio, diga-me uma coisa. Há algo noutros países semelhante a esta ferramenta que já tenha sido, enfim, comprovada cientificamente que é um bom caminho para, portanto, os doentes que sofreram AVC? Sim, existe muito trabalho no âmbito da realidade virtual, muito trabalho no tracking de movimentos, ou seja, software e hardware que já existem para fazer um tracking do movimento da pessoa e levar e fazer com que a pessoa faça o movimento que nós queremos. Existe muito trabalho nesse sentido, mas isto, uma mesa interativa para a realização em grupo, em que está tudo desenhado para que as pessoas colaborem, que as pessoas interajam, com foco final na reputação motora, é inovador. Fantástico. Ainda bem, ainda bem. Muito obrigada, Fábio. Bem-haja a si e à sua equipa. E que muito rapidamente esteja, então, disponível mais esta ferramenta para aqueles que, infelizmente, sofreram...